Eu quero ver você dançar com ninguém, por favor não paro isso Você é uma loucura, dança para você Eu quero ver você dançar com ninguém, por favor não paro isso Eu quero ver você dançar com ninguém, por favor não paro isso Para você e pra você들 pane mais puxar Eu deixei nesse dia, não acceptaria esse teu fato Eu vou deixar mais puxar nesse dia Acontece deown' descont necessarily Era dessa espera Eu vejo como ela está mais caliente Estava tímida Corvorei, cypia e guliaem non-stop Chote, ubiai-se Nós nos apoiamos na chique Ritmo, svorei-cuma, azart e-smeh Eu mucu-snei, noite e-vode Eu já estou preparada Eu já estou pedindo a colo-coco Eu já estou pedindo a colo-coco Eu já estou pedindo a colo-coco Eu já estou pedindo a colo-coco